Muitas histórias do Livro de Mórmon são contadas e protagonizadas por homens. Mas, entre elas, uma mulher importante é frequentemente menosprezada. Essa mulher é chamada de Filha de Sião, uma personificação abstrata e inspiradora da futura glorificação da Casa de Israel de Jerusalém e dos Nefitas. Ela é descrita como uma mulher fiel aos convênios que fez com o Senhor. A iniquidade dela é descrita como um motivo de sua vergonha e mortificação. E sua retidão traz sobre ela glória e exaltação real. Ela não é citada apenas nos capítulos sobre Isaías em 2 Néfi, mas também por Jesus em 3 Néfi e por Moroni. Moroni, em um poderoso e inspirador tributo à filha de Sião, encerra o registro do Livro de Mórmon ecoando essas antigas profecias. Enquanto Néfi e Jacó previram a destruição dos Nefitas em visão, Moroni contemplou a verdadeira destruição de seu povo. Ainda assim, sua mensagem final expressa esperança radiante de que a filha de Sião um dia seria exaltada e investida, devido ao poder de salvação do Livro de Mórmon. E desperta e levanta-te do pó de Jerusalém, sim, e veste-te de teus vestidos formosos, ó filha de Sião. E fortalece tuas estacas e alarga tuas fronteiras para sempre, a fim de que já não sejas confundidas, para que se cumpram os convênios que o Pai Eterno fez contigo, ó casa de Israel. E vestida com belas vestes de poder e glória, a filha de Sião é uma manifestação feminina divina, dos justos filhos e filhas de Deus que atravessam o véu da mortalidade, e entram na alegria, descanso e santidade do Senhor. E agora, você sabe o porquê. Amém.